Fui, hein? O que ele tá falando? O que ele tá falando? 300 metros. Pô, muito longe, cara. Vem vir aqui. Perdi ele já. Isso aqui, viado. Veio do nada. 380, 381. Mas tu tá em linha reta, né? Tô, olha lá. E que altura? 41 metros. Tá bom. O que ele tá falando? Ele tá falando. Quanta velocidade? Não chegou na ilha ainda, né? Ele não tá dando mensagem? Ele não tá dando mensagem? Tá aqui em certeza. O que ele tá falando? O que ele tá falando? O que ele tá falando? Bota o óculos, seu viado. É verdade. Caralho, porra. Quanto que tá? 600 metros. 600 metros. Não, mas e a mensagem? Tu não viu o que ele viu? Ah, é o negócio do detector de... Ah, não. Tu esquece. Detector... 631. O que ele viu? O que ele viu? A velocidade é o suficiente de vento. Força. Forte velocidade de vento. A 700 metros, cara. Ih... Fodeu. E dela piscadinha. 700 metros, cara. Não, não dá não. Por que ir aqui. Não, não vou lá. Não estão com cagação. tá girando e voltando aqui olha aqui como é que tá longe tá muito longe cara é muito longe o vento tá muito forte aí tu quer dizer como é que tá bateria dele não dá pra ver mais aqui não não o pontinho que a gente está aqui no galpão é assim ele tá pra lá agora acho que eu já vi ó lá lá é ele aonde ali a não é gaivota tá aqui pertinho já tá quanto? 228 vou passar aqui pertinho da gente ver se você vê ele aí alto pra caralho porra cadê ele bichão? agora eu vi agora eu vi agora eu vi agora eu vi aqui a tempestatura tá normal acho que eu tenho que ver vai ele aí vai ele aí são varados ele me lembra de um pequenininho né? olha a velocidade que o bicho vai e tu tá em que velocidade? 8.5 tu viu indo que ele tava 4.8 metade da velocidade que ele tava brigando pro vento porque daqui pra lá tu tá indo contra o vento cara hoje não é um dia de arriscar isso contra o vento certo apesar de que a volta é a favor tu viu a volta ele voltou rapidinho porra a volta ele voltou rapidinho a merda é a ida cara não pode ir contra o vento ele tá ficando nublado essa porra desse tempo tá onde agora? tá aqui ó tá esperando um pouquinho aqui ó 168 né? ela tá lá na torre lá lá no... lá no... lá no centro a gente agora tá brigando com o vento tá com o vento dele? tá com o vento ele tá brigando com o vento ele tá brigando com o vento tá com o vento Não precisa dar mais velocidade nele, 6, ele tá brigando. Vou puxar ele pra cá assim. É, tá 400 metros, porra, ele vai... 460, porra, caralho. É, ele tá alto, olha. Ele tá no centro daquele galpão. E aí, show de bola. E aí, vai na rotatória? É, só não passa muito pra lá que eu perdi o sinal. Como é que tá o sinal? Não, o sinal dele tá bom, cara. Não tem problema nenhum do sinal, cara, senão não é o sinal. Ah, é porque eu vou me esconder aqui, cara. É, eu acho que aquilo... É, eu acho que aquilo... Tá no balcão. Não, o sinal dele tá bom, cara. É, só pode colocar umas direitas aí, no zero. Tá no balcão. Tá no balcão. Pô, nem esqueça essa porrada. Quase 600. O tempo tá feio, cara. Feio? Feio o tempo. Não, não, cara. É, tá no plano, cara. Tá no balcão. Tá no balcão. Tá no balcão. Tá vindo ele aí, ó. Tá na reta, né? Só a chamele. O sinal dele tá... O sinal dele tá... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O sinal dele tá aqui atrás. O sinal dele tá aqui. Pô, tá aqui. Agora. 760. Tá aqui, bicho. Olha lá, olha lá. Agora. Muita a velocidade dele. 7.2. Vou abaixar um pouco, tá muito alto. Tá com quanto? 7... 7? Não, abaixa aí. Não, abaixa aí. Não, abaixa aí. Não, abaixa aí. Tá de bateria, né? 67. É. Primeiro, obrigado. O peso do bateria. Baixa mais rápido. É. Vai ser terceiro. Olha, cara. Pô, então a gente vai ficar com as imagens parecendo que a gente tem. Pô, né? Pô, esse tempo piorou muito, cara. Vê como é que a gente vai imaginar que ele fosse ficar assim. Tem um jogo muito mais ruim. Pô, esse negócio da atualização me quebrou. É, demorou. E quando eu voei, primeiro, tava bom pra caralho, né? É. Ó, 300 metros. aboutação já é super, cara. Eu vou nesse vídeo. Isso daí. É. Valeu. Deixa eu ver também. É um problema por aqui. Então... fancy interessante. Agora não, vai mais um pouquinho que ele pode sentar. Agora também tem solo. Solo, não tem problema. Está ajeitando assim. Ajeitando muito forte. Ajeitando muito forte. É, mano. Muito agressivo. Ajeitando muito longe. Ajeitando muito forte. Ajeitando muito forte. Ajeitando muito forte. Vamos botar o retorno. We come to home. Aí eu vou falar de frente. É. Aí ele volta no... Ele foi até quanto? Ele subiu outro tempo. Eu botei 80, botei 80. Ele está subindo, ele está certo. Botei 80 e borrada. Já virou. 80, está vendo? Ajeitando muito forte. Ajeitando muito forte. Pô, maneiro. Vem a 10.8. Ele está a favor do vento, cara. Puta que pariu. Ajeitando muito forte. Ajeitando muito forte. Cadê? Olha aqui, quando já tem 300... Não, tu não vai vir. Está aqui, bicho. 300 metros eu ainda não vi, cara. Está aqui, viado. Está alto pra caralho. Isso sim. Ajeitando muito forte. Olha ali, né? Caralho! Caralho! Vem rasgando, mano. Eu estou bem caro. Viado! Vem rasgando, viado. Filma ele, filma ele que é pro GoPro. Muito bacana, hein? Fica segurando pra ligar. Fica segurando pra ligar. Ele vai na parada, hein? Marquei. Não vou fazer nada, hein? Não vou tocar em nada, hein? Ae, ele já viu o linkped. Ele olhou aqui. Olha aqui, olha aqui a mina. Que maneiro. Ele vai pousar certinho, viado. Ele mirou o linkped. Ele mirou o linkped. Ae, bonitão! Ae, bonitão! FPV has been turned off. It will turn on automatically after the aircraft takes off. Ae, bonitão veio. Mas tu marcou alguma coisa do linkped? O que? Marcou? Ah, ah. Ae, como é que ele briga com o vento, cara? Já viu? Eu tô filmando ele. Ae, Rubi Sanzinho Mini Pro, aterrissando no linkped aí. Se. Segura. Es agora. Hoje mira foto Boa Agora. Ae! T Review umaagawa. Se. Praxe. Ashe. EISE. Se.